Comigo e com muita informação pra você, ontem eu estive no Mineirão, eu cheguei no Mineirão ontem por volta de 4h30 da tarde e a galera já tava naquele clima né, como era antes da pandemia, churrasco, cerveja, mas à medida em que o tempo foi passando à medida em que o número de pessoas foi aumentando, meus amigos, minha amiga, dá uma olhada no que aconteceu na porta do Mineirão eu filmei tudo pra trazer pra vocês e repito, erro da organização, erro da torcida, ô gente, tem que ter consciência, esse é o primeiro erro, o erro da organização colocaram apenas dois acessos, um pela Abrão Caram e o outro pela Coronel Pascoal lá embaixo, setor norte e setor sul essas imagens eu fiz, faltando 40 minutos pra começar o jogo, dá uma olhada nessa aglomeração, dá uma olhada na quantidade de gente pra entrar no Mineirão, faltando 40 minutos pra bola rolar, aí você pode me dizer o seguinte, ah Thiago, mas estava aberto há mais de duas horas, você da organização que fez aquela conta, não, na Europa entram tantos torcedores por minuto então se a gente abrir duas horas, três horas antes, vai funcionar, não funciona, no Brasil não funciona a turma deixa mesmo pra entrar em cima da hora, então não é abrir mais tempo, é abrir mais portão, tem que abrir mais acesso pro povo abriram apenas dois acessos, erro do Atlético, erro do Mineirão, em abrir apenas dois acessos pra torcida, olha o que deu olha isso aí gente, a turma sem máscara, a gente tava cantando o Hino do Galo, cantando música do Atlético, no clima do jogo todo mundo, uma boa parte pelo menos, já ó, chumbado né, já tinha tomado aquela gelada como eu falei muita gente chegou ali quatro, cinco horas da tarde, esse é o primeiro erro segundo erro, gente a pandemia não acabou e eu tô falando aqui com o coração doído, de verdade porque ninguém gosta mais de estar junto da torcida do que eu ninguém na imprensa, ninguém nessa Belo Horizonte, ninguém nessas Minas Gerais gosta mais desse contato com o torcedor do que eu pode ter certeza disso ontem eu me emocionei na Rádio Tatiaia ao entrevistar a galera, um ano e meio depois, lembrando de tantas pessoas que se foram eu tenho certeza que você aí de casa, quando foi ao estádio talvez perdeu seu pai que nunca mais vai ter uma chance de ir ao estádio sua mãe, um filho, um tio, um amigo daquele grupo que ia junto todo jogo alguém ficou pra trás, não pôde ir ao jogo ontem e se nós agirmos da maneira que agimos ontem desse jeito, nós que eu digo torcida, organização, prefeitura, atlético amanhã tem o jogo do Cruzeiro amanhã tem jogo do Cruzeiro daqui a pouquinho vou falar da reunião que vai ter na prefeitura o prefeito Alexandre Calil discutindo esses temas com o Atlético Cruzeiro e Mineirão, se a gente agir do jeitinho que nós agimos ontem, vai parar de novo vai parar de novo nós vamos ficar de novo, gente sem o nosso maior lazer de Belo Horizonte que é ir ao estádio o Calil vai fazer uma reunião daqui a pouquinho com o Atlético e o Cruzeiro pra tratar justamente disso, vocês estão vendo aí a capa do Estado de Minas o em.com.br lá tem todos os detalhes sobre essa reunião você pode acompanhar, pode conferir tudo no em mas se nós não tomarmos uma postura não vai ter jeito ontem eu falei várias vezes na cobertura da Itatiai aqui na Alterosa só vai ao jogo quem tem ingresso eu entendo, a gente tá doido pra ir ao jogo muita gente foi ali pra Rua do Peixe o atleticano, quem é de Belo Horizonte conhece aquela Rua do Peixe que é onde se concentra a torcida do Atlético virou um mar de pessoas, um mar de gente linda, olha aí, olha aí a imagem essa é a Rua do Peixe essa é a Rua do Peixe todo mundo cantando, pulando é legal demais eu sei você atleticano eu sei o tanto que você tava com saudade disso eu sei atleticano você tá vivendo um momento um momento pra ficar o resto da vida na memória com o time do Galo tá jogando demais o Atlético o Galo tá voando o Cuca tá fazendo um trabalho maravilhoso mas se nós não fizermos a nossa parte já já você perde a semifinal da Libertadores já já o campeonato brasileiro que o Galo é líder você não vai poder assistir aos jogos do Mineirão porque nós temos que fazer a nossa parte e como eu disse o poder público também tem que fazer a sua parte Mineirão e Atlético erraram ontem erraram ontem com dois portões apenas Guarda Municipal Prefeitura Guarda Municipal informou, por exemplo que agiu somando forças com as equipes da fiscalização da vigilância sanitária polícia militar pra garantir cumprimento das medidas de distanciamento tem medida de distanciamento aí, gente? olha essa imagem isso é o portão do Mineirão tem alguma medida de distanciamento? você tá vendo alguém ali orientando não, gente, abre espaço aqui vamos fazer a fila respeita o gradil tem alguém respeitando alguma coisa aí? tem alguém colocando ordem em alguma coisa aí? você tá vendo alguém colocando ordem? tentando pelo menos pedir pra separar tentando organizar? não tem não tem e não teve eu rodei o Mineirão ontem, repito de quatro e meia da tarde até as nove e meia antes do jogo depois na saída fiquei no Mineirão de onze da noite na porta até quase uma hora da manhã e não teve não teve essa cena de aglomeração da torcida do Atlético que eu fiz antes do jogo isso é um retrato do que foi de quatro e meia da tarde até nove e meia da noite repito não estou aqui culpando a torcida do Atlético porque se nada for feito amanhã a torcida do Cruzeiro vai fazer a mesma coisa a culpa é sua que tá me assistindo a culpa é minha a culpa é do prefeito que liberou a culpa é do Atlético é do Mineirão todo mundo tem que fazer a sua parte todo mundo tem que fazer a sua parte o prefeito Alexandre Calil inclusive prometeu tomar medidas pra que isso não se repita ele usou até o termo se foi um teste não passou no teste não passou no teste definitivamente não passou no teste ele tá dizendo aí quando vi as cenas me desesperei tá também na página do EM o em.com.br do nosso estado de Minas ô gente eu repito quem está dizendo tudo isso pra você pode ter certeza ninguém traz aqui põe meu rosto que eu quero falar olhando pra você de casa ninguém nesse país ninguém nessas Minas Gerais quer mais torcida no campo do que eu ninguém quer mais a torcida no estádio do que eu eu adoro o que eu faço eu amo o que eu faço eu amo o seu nome e seu bairro eu amo amo de coração entrevistar o torcedor do Galo do Cruzeiro do América nada me dá mais prazer na vida profissional do que isso mas tem que ter consciência sabe o que aconteceu comigo? assim a minha esposa a minha esposa viu essas imagens? cheguei em casa ela ó direto pro banho e não vai dormir aqui não vai dormir lá em cima no quarto de cima quarto de hóspedes só depois do exame você vai conseguir descer tô de castigo ela tá errada? eu te pergunto ela tá errada? e olha, repito fiquei de máscara o tempo inteiro a minha mão tá ressecada minhas mãos estão ressecadas de álcool em gel álcool líquido onde eu via eu zerei o meu tubo de álcool que eu levei pro jogo eu zerei mas repito se nós não fizermos a nossa parte vai voltar a estaca zero é importante que cada um faça a sua parte e você talvez esteja se perguntando até com razão ô Tiago, mas e os ônibus lotados? ô Tiago, e os bares? gente, cada um tem que fazer a sua parte a nós cabe cobrar a nós cabe a postura e eu repito eu repito a nós cabe a cobrança por exemplo eu acho uma medida exagerada venho falando aqui há muito tempo sobre o que vem sendo feito com as escolas aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais eu acho um exagero que foi feito à medida que a abertura das escolas foram sendo feitas eu achei um exagero escola tem 5, 6 alunos na sala e futebol pode isso aí? futebol pode esse tanto de gente? eu quero a sua opinião também você pode interagir comigo o Calil está anunciando que vai dobrar o número de alunos nas salas a partir de segunda-feira ótima notícia prefeito Calil ótima notícia acho até tardia mas que bom que bom que as aulas vão poder vão poder voltar as aulas aqui em Belo Horizonte repito protocolo todo cuidado importante tudo é importante para que você possa participar para que você possa tomar a medida de segurança não é só no estádio não é na escola também é que você também faça a sua parte com o seu filho que ele use a máscara na escola então gente todo mundo tem que ajudar todo mundo